Música Boa noite, o TV Fevalho Notícias de hoje, dia 7 de setembro, é especial. Vamos conversar sobre o Dia da Independência do Brasil, os significados dessa data nos dias de hoje e como esse processo de independência ainda reflete nos rumos do país atualmente. E para falar sobre isso, recebemos aqui no estúdio o professor da Fevalho, Everton Rodrigo Santos, que também é cientista político. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo mais uma vez aqui à TV Fevalho, hoje no TV Fevalho Notícias. A gente sempre costuma conversar no Impauta temas como este, meia hora de conversa, que é o que a gente vai conversar hoje no TV Fevalho Notícias especial, falando sobre a independência do Brasil hoje, 7 de setembro. Queria começar, então, abordando essa questão histórica, né? São 194 anos de independência, perdão, isso, 2016, 194 anos. De 194 anos para cá, o que se pode dizer que esse processo de independência de Dom Pedro lá, 194 anos atrás, acabou refletindo na formação da sociedade brasileira já independente de Portugal até os dias de hoje? Dá para fazer uma análise? Isso tem uma influência ainda nos dias de hoje? Dá para dizer isso? Certamente. Na verdade, assim, o Brasil se torna independente em 7 de setembro de 1822. Nós se tornamos independente do quê? Para a gente tentar contextualizar, talvez, para o telespectador que está nos assistindo. Nós nos tornamos independente formalmente de Portugal. Nós, os brasileiros, somos, fomos, né? Uma colônia portuguesa. Por isso que nós falamos do português, por isso que nós temos a religião católica, uma das mais influentes ainda no Brasil. E, portanto, herdamos dos portugueses muitas questões. Entretanto, a ideia da independência é uma ideia apenas formal. Porque, a partir de então, como tu bem lembraste, nos últimos 200 anos, nós estamos tentando construir a nossa emancipação. Nós estamos tentando construir a nossa independência. Não só em relação a Portugal, quando ocorreu esse episódio, né? Mas nós nos tornamos independentes, digamos assim, do ponto de vista substancial. À medida em que nós tivemos influências de franceses, dos ingleses, dos próprios americanos, de certa forma, nós sempre tivemos uma relação de dependência dos países centrais, digamos assim. E, ao longo desses 200 anos, nós tentamos trilhar um caminho de emancipação naquilo que o Darcy Ribeiro salientava, com muita propriedade, o grande antropólogo brasileiro, de que o Brasil precisa ser um país que trabalhe, que haja para si próprio, que viva para si e não para outrem, como ele dizia. O Brasil, ao longo da sua história política, mesmo nesses 200 anos, tem vivido muito mais para os outros que para si mesmo. Então, hoje, 7 de setembro, o grande desafio político, histórico, é nós construirmos a nossa emancipação. Ou seja, que o Brasil, de fato, passa a ser um país que viva mais para si do que para os outros. E isso significa o quê? Se nós atualizarmos a independência no dia de hoje? Significa construirmos um país soberano, um país independente, mas, sobretudo, com condições sociais e materiais melhores para o conjunto da população. Para você ter uma ideia, mesmo depois da independência do Brasil, o Brasil ainda manteve relações escravocratas dentro do país. Nós só vamos ter a abolição da escravatura em 1888. Por mais de 60 anos. Exatamente. Então, mesmo com o processo de independência, as mazelas sociais dentro do Brasil ainda continuaram. Então, digamos assim, se nós pudéssemos ressignificar a ideia de independência, a ideia de independência está ligada ao fato do Brasil construir condições melhores para a sua população aqui. Fora o fato que a gente também teve que lembrar que o Brasil é um amálgama de portugueses, de índios, de negros, de diversas outras etnias imigrantes que vieram para cá, que foi construindo o país que nós temos hoje. Muito embora nós tivemos, evidentemente, uma importância dos portugueses nesse primeiro processo. Porque Dom Pedro I foi o português, digamos assim, que proclamou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Eu estava lendo aqui algumas causas do movimento da independência em 1822. E aí são elencadas algumas causas aqui, segundo pesquisas, segundo historiadores. Vontade de grande parte da elite política brasileira em conquistar autonomia política. Desgaste do sistema de controle econômico com restrições e altos impostos exercido pela coroa portuguesa no Brasil. Tentativa da coroa portuguesa em recolonizar o Brasil. Ou seja, se conseguir se relacionar com a sociedade hoje, tem algumas coisas aqui, alguns pontos em comum ainda. Quase 200 anos depois, dá para se relacionar a isso? É, de fato, porque nós tínhamos uma coroa portuguesa e, portanto, a pressão que os portugueses exerciam sobre nós e o nível, aquilo que eu havia falado para ti, quer dizer, o nível de exploração das nossas riquezas que começaram já desde o pau-brasil e depois os ciclos da cana-de-açúcar, o ciclo do ouro. Enfim, nós sempre fomos uma colônia de um país central que era Portugal. Então, nesse sentido, evidentemente, que houve um conflito entre as elites, não só entre as elites brasileiras e as elites portuguesas, no sentido de romper esse ciclo de exploração. Mas em relação à colônia, muito embora internamente nós acabamos herdando, digamos assim, todos os vícios dos portugueses. Porque nós herdamos um Estado português pesado, forte. Aliás, nós somos bastante monárquicos ainda, no Brasil. Ainda nós herdamos essas relações verticais com Portugal. Nós herdamos essa coisa de dar valor ao rei, de dar valor agora ao presidente da república. Essa entronização, essa visão do imperador é muito forte no Brasil. Ou até mesmo famílias tradicionais. Isso, não é à toa que no Brasil a gente tem o rei Pelé, a gente tem o rei Roberto Carlos, a gente tem a rainha dos baixins, ou seja, tudo aqui é rei, nome de restaurante, é rei não sei do que, é o rei do camarão, é o rei do siri, é o rei. Ou seja, essa ideia vertical, essa sociedade hierárquica, ela foi achada precisamente com uma forte tradição portuguesa aqui. O senhor está querendo dizer, então, que essa tradição portuguesa, essa colonização portuguesa, e mesmo com o processo de independência, deixa algumas marcas, até mesmo na questão de, influenciando na questão de desigualdade social do país hoje. É, exatamente, porque se a gente comparar, por exemplo, com o caso de independência que houve nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos foram colonizados pelos ingleses, mas as instituições que eles importaram eram instituições, as instituições inglesas eram instituições horizontais. As nossas instituições ibéricas são instituições verticais. Então, isso fez toda a diferença, tanto que a bibliografia especializada fala que no caso americano nós tivemos uma colonização de povoamento, porque as pessoas foram para lá para viver as suas vidas e tocar a sua vida, digamos assim, com as famílias, hordas de famílias inteiras que foram lá morar, foram desenvolver o país e a riqueza ficava lá. Ao passo que no caso do Brasil, até para o nosso telespectador entender melhor, quando os portugueses vieram para cá, eles não vieram com famílias para cá, eles vieram, na verdade, sozinhos e jogavam, levavam essas riquezas para fora do Brasil, ou seja, para Portugal. Então, não é à toa que os brasileiros, quando vão para Portugal, vão lá visitar os museus e encontram móveis feitos com o pau do Brasil, ou seja, com o ouro da coroa que foi feita. Sim, porque todas as nossas riquezas aqui foram, na verdade, mandadas para fora do país. E mais ainda, as pessoas não ficavam aqui. O Brasil é um país de passagem, para vir para cá, para explorar, mas não um país para criar os filhos, para construir uma sociedade. Então, isso fez uma grande diferença e é uma das variáveis que pode explicar o fato, por exemplo, que os americanos conseguiram se desenvolver muito melhor, porque tinham instituições horizontais de cooperação e de solidariedade, ao passo que os brasileiros aqui não se desenvolveram tanto, ou não se desenvolveram na altura que os americanos conseguiram se desenvolver, por essa característica mais hierárquica de uma sociedade fortemente explorada. Também, uma coisa que nós podemos salientar muito fortemente, que é uma marca da sociedade brasileira, que é a escravidão. Uma sociedade escravocrata, baseada na exploração da mão de obra escrava que foi importada da África, que ajudou a construir a riqueza desse país, evidentemente. Mas, sobre penas, um trabalho absolutamente penoso, desumano, enfim, que nós abolimos no final do século XIX. Aliás, o Brasil foi uma das últimas nações a se tornar independente. Nós temos um certo delay, um certo retardo em relação às outras nações da América Latina. Justamente essa pergunta que eu ia fazer agora, em relação a outros países colonizados, em que posição fica o Brasil, até mesmo nesse processo histórico até hoje, nessa influência do processo de independência até hoje? O Brasil fica um dos países mais atrasados nesse aspecto. Claro, dentro da América Latina, apesar dos pesares, o Brasil é um país importante, com o seu PIB, a sexta, sétima economia do mundo. Mas esse delay na questão da independência, de fato, nos trouxe bastante prejuízos. Por exemplo, quando a gente compara o Brasil com os países latinos, nós vamos ver, por exemplo, que o Brasil foi um dos últimos países, por exemplo, a criar universidades aqui. Os países latinos já criaram universidades e isso foi um dos fatores importantes até para o seu processo de independentização desses países aqui. Nós não. Nós tivemos um certo retardo na criação de universidades. Por quê? Porque nós mandávamos as nossas elites para estudar em Coimbra, ou seja, vinha de fora. Aliás, nós criamos uma cultura que até hoje é muito forte, de que aquilo que é bom é aquilo que vem de fora, que é a mentalidade do colonizado. Então, uma marca, um produto que venha da Europa, que venha dos Estados Unidos, é um produto que vale mais. Aliás, a nossa elite hoje, Tupiniquim do século XXI, vai para Miami fazer compras, ou vai para a China, muitas vezes, comprar o mesmo calçado que nós temos aqui. Então, vem desta época esse tipo de mentalidade, de que o que vem de fora é melhor e o que é de dentro não é tão bom assim. Senso comum também de que o que é de fora, não só o que é de fora é melhor, mas o que é de fora, fora da América Latina? Dá para se dizer isso? Exatamente, e fora da América Latina, exatamente. E essa relação com os próprios países da América Latina, isso tem alguma coisa a ver também com esse processo de independência ter sido mais atrasado e todos esses processos sociais também têm atrasado? Porque a América Latina aqui foi colonizada pelos espanhóis, o Brasil pelos portugueses, a América do Norte pelos ingleses, mas essas instituições ibéricas verticais aqui fizeram toda a diferença, essa hierarquização que nós temos, que é uma grande diferença em relação à colonização inglesa, porque os ingleses estabelecem uma espécie de uma igualdade entre as pessoas, muito embora também nos Estados Unidos teve um processo de escravização fortíssimo, e com repercussões até agora no século XX, que foi resolver a situação dos direitos civis, mas é diferente, porque a lógica de cooperação entre eles é muito diferente da nossa. Nós, como fomos na sociedade hierarquia, nós não cooperamos uns com os outros, nós sempre queremos que alguém ou alguma pessoa resolva o nosso sistema, a nossa vida. Então, por exemplo, o presidencialismo no Brasil é muito diferente de um presidencialismo nos Estados Unidos. É centralizado. É. Aqui no Brasil, o presidencialismo é muito centralizado, ele é muito forte. O presidente, aqui as pessoas do Brasil apreciam que o presidente tenha grandes poderes. Nos Estados Unidos, não há eleições diretas para presidente, ou seja, nos Estados Unidos, o eleitor vota num colégio eleitoral de delegados que daí escolhe. O próprio processo de eleição. Vem de um certo receio que os americanos têm do poder imperial do presidente. Nos Estados Unidos, eles acham que o poder do presidente é uma ameaça. No Brasil, o poder do presidente, do imperador, do rei, não só é uma ameaça, como é algo desejável. Aliás, nesse momento de crise que a gente assiste aqui, talvez muitos dos telespectadores estão nos assistindo, muitos pensam assim, é, na verdade o Brasil precisa de um cara que coloque as coisas no lugar. Isso é uma mentalidade ibérica, isso é uma mentalidade imperial, isso é uma mentalidade de quem não compreendeu nada do processo democrático. Ou seja, na verdade, essa é uma mentalidade da nossa cultura, né, herdada dos portugueses, né, de que alguém ou alguma coisa vai realizar os nossos propósitos. É muito simples isso, né, quando a gente vê uma catástrofe grande, né, que ocorre no Brasil, é muito comum tu encontrar uma pessoa que ela está esperando do quê? Ela está esperando que o governo ajude com uma lona, com telha, ou ela espera ajuda de um familiar, ou ela espera ajuda de Deus. São essas três possibilidades do Brasil, ou é a família, ou é Deus, ou é o Estado. Quando tu compara, por exemplo, com um episódio que ocorre, né, nos Estados Unidos, no Canadá, ou mesmo lá no Japão, países que têm uma cultura diferenciada da nossa, tu vai ver que, na verdade, as pessoas, elas não esperam ou de Deus ou do governo uma coisa que valha. Elas se organizam e elas mesmas encontram saídas para os seus destinos. Ou seja, há um processo em direção de uma cultura mais autônoma. Nós temos uma cultura muito heterônoma ainda, né, uma cultura que depende muito de outros, né, e pouco de nós mesmos, né. Professor, eu quero seguir nesse assunto logo a seguir, a gente vai para um breve intervalo. Voltamos em seguida com o TV TV Várias Notícias, especial hoje falando sobre o Dia da Independência. Várias Notícias, especial hoje falando sobre o Dia da Independência. Estamos de volta com o TV TV Várias Notícias de hoje, feriado de 7 de setembro, falando aqui com o professor Everton Rodrigo Santos sobre o Dia da Independência. Professor, a gente falava no bloco anterior sobre reflexos do processo de independência do Brasil. Nos dias de hoje, a gente comparava, o senhor comparava, entre processos de independência de outros países, outras culturas, onde a questão é um pouco mais horizontal e menos vertical. E falávamos também sobre a questão de ter uma figura, né, um líder, a questão do presidente, de ser focado muito em uma pessoa, né, a responsabilidade, digamos assim, por uma nação do tamanho do Brasil, né, o que é um tanto contraditório, né, no fim das contas, um país com dimensões continentais como o nosso, ser responsabilidade de uma pessoa, né, uma situação de um país. Acho que é isso, esse é o intuito, né, da conversa. Então, eu queria trazer um pouco para os dias de hoje, refletir esse dia de 7 de setembro, na situação atual, onde acabamos de ter um segundo impeachment pós-constituição de 88, impeachment agora consumado. Então, a situação política do Brasil hoje, ela... a democracia do Brasil hoje é reflexo desse processo histórico um tanto tortuoso. Claro, sem dúvida nenhuma, né, porque a forma pela qual o Brasil se constrói ao longo da sua história vai determinar também o seu futuro, vai determinar o seu presente e o seu futuro. Então, nós temos hoje no Brasil reflexos desse processo de independência e o processo de construção dessas relações entre Estado e sociedade no Brasil. Nós ainda temos uma cultura que espera que alguém, ou alguma coisa, como nós tínhamos dito no bloco anterior, vai resolver a sua vida. Então, por exemplo, na troca agora, nós tivemos um processo de impeachment, de uma presidente eleita, né, e o vice-presidente assumindo o seu lugar. Então, as pessoas estão na espera de que o vice-presidente vá resolver os problemas da nação. Mas ele não vai resolver os problemas da nação. Quem vai resolver os problemas da nação é a própria nação. Ou seja, nós precisamos fazer uma série de reformas políticas, e essas reformas políticas, elas só vão sair se houver uma pressão forte da sociedade em relação às nossas instituições, em relação ao Congresso Nacional, à própria presidência da República. Porque o Brasil precisa de fazer essas reformas para poder avançar, digamos assim, politicamente nas suas agendas. Mas o mais importante disto é que essa é uma tarefa dos brasileiros. Essa não é uma tarefa das elites políticas. Eu sempre digo para os meus alunos que não são as pessoas que devem temer os governos, os governos é que devem temer a sociedade. Os governos devem estar a serviço da sociedade. Nesse sentido, então, nós no Brasil ainda temos uma democracia muito jovem. Para te terem uma ideia, nós, na verdade, temos aí nos últimos anos, nos últimos quase 100, 90 anos, cinco presidentes só que foram eleitos e concluíram seus mandatos. Nós temos o presidente Dutra, nos anos 40, nós temos o presidente Juscelino Kubitschek, consultor de Brasília, depois o Fernando Henrique Cardoso, o Lula e a Dilma. Cinco presidentes só, em quase um século. Cinco mandatos. Cinco mandatos. A Dilma nem um segundo mandato completo. Exatamente. Que conseguiram, digamos assim, serem eleitos e conseguiram terminar os seus mandatos. Então, isso é um indicador da fragilidade da nossa democracia. Então, nós tivemos agora, recentemente, um processo de impeachment. Aliás, um processo discutível. Parte dos grandes juristas defenderam que sim, que ela deveria ser impeachmada. Metade dos grandes juristas do país disseram que não. Mas, enfim, ela foi impeachmada. Para nossa surpresa geral, foi partido ao meio o entendimento sobre o impeachment da presidente. Ou seja, ela foi impeachmada porque, em tese, ela fez uma má gestão ou ela deu as pedaladas fiscais por questões administrativas, ok. Mas, essa mesma pessoa que foi considerada, digamos assim, alguém que cometeu um crime de responsabilidade, essa mesma pessoa foi liberada para exercer função pública ou cargos políticos, etc. Ou seja, ora, mas tem que ver uma coerência. Ou ela cometeu ou não cometeu. Se ela cometeu, como é que a gente vai desmembrar isso? Ou seja, a gente só pode atender isso pelo fato de que a cultura nacional não é uma cultura de dizer que o brasileiro é isto ou aquilo. O brasileiro não é isso ou aquilo. O brasileiro é isso e aquilo. Então, na verdade, se partiu a compreensão do processo de impeachment da presidente, mantendo, digamos assim, não deixando ela inelegível por oito anos, por quê? Porque isso foi um conserto das nossas elites, para quê? Para preservar o sistema político, sem dúvida nenhuma, né? Capitaneado pelo Renan Calheiros, que tem interesse, evidentemente, manter isso. Por quê? Porque vários senadores dentro do Senado vão sair com essa prerrogativa, com essa jurisprudência. também na Câmara dos Deputados, agora, dia 12 de setembro, nós temos o Eduardo Cunha, que provavelmente também vai apelar para essa jurisprudência, que abriu um precedente, com o objetivo de se manter, na verdade. Então, a gente pode verificar que, mesmo a nossa... nós estamos comemorando quase 200 anos de história, mas nesses 200 anos de história, embora a gente tenha avançado muito, ainda falta nós avançarmos enquanto uma nação independente, mas, sobretudo, uma nação democrática, né? Uma nação que consiga, digamos assim, construir um sistema, um regime de governo que leve à participação do conjunto da população nas grandes decisões nacionais ainda, né? Nós não temos um sistema ainda consolidado, digamos assim, do ponto de vista da ciência política, né? Esse processo de independência até hoje, quase 200 anos, dá para dizer que hoje, mesmo com essa crise toda e oficialmente estarmos numa democracia, é o período mais democrático do país? Mesmo com esses problemas todos? Olha, é uma pergunta interessante essa tua, né? Eu acho que sim, né? Penso que sim. Oficialmente sim? Oficialmente sim, formalmente sim. Nós temos instituições, nós temos o parlamento, temos eleições, né? Uma pessoa que esteja nos escutando, evidentemente, que sim, temos eleições. Todo mundo tem condições de votar, mulheres votam, né? Exatamente. Do ponto de vista... Como não era há um tempo atrás. Ou seja, do ponto de vista da poliarquia, como diria Dow, né? Ou seja, nós temos liberdade tanto de participação quanto de contestação. Ok. O que nos falta, e o que a gente tem verificado, mesmo aqui na universidade, é que medindo as pesquisas sobre cultura política, porque uma democracia, para se subsistir, ela precisa de todos esses aspectos formais que a gente falou, de leis, mas a gente precisa de uma cultura política, digamos assim, de forma grosseira, dizer, nós precisamos de tutano no osso, tutano dentro do osso, para dar sustentação para ela. Porque uma lei não existe por si só. Uma lei, ela existe se ela estiver sustentada em valores. Nós dois estamos aqui conversando, não estamos fumando, ah, porque tem uma lei que proíbe fumar, sim, é uma lei que proíbe fumar, mas a lei não está escrita em lugar nenhum, nós só não estamos fumando, porque eu e tu, nós acreditamos que não fumar uma coisa positiva. Em outras palavras, eu estou dizendo, uma lei não existe por si só, ela precisa de alguma coisa para sustentar. O que sustenta ela? É a crença de que essa lei funciona. E é nesse sentido, então, que no Brasil falta ainda uma cultura democrática. Nesse sentido, o processo de impeachment, tanto do Collor, como os pedidos de impeachment de todos os presidentes, do Itamar, do Fernando Henrique, do Lula, culminando agora com a própria Dilma, todos esses pedidos são indicadores da ausência dessa cultura democrática. Nós já fizemos outros programas aqui e eu já havia dito que os dois presidentes, tanto o Collor quanto a Dilma, caem dos seus poderes. Por quê? Porque o PIB cai e a avaliação do presidente cai. Quando a avaliação do presidente chega a 60 pontos percentuais de ruim ou péssimo, combinado com um PIB baixo, aliado com uma falta de articulação no Congresso Nacional, essas três variáveis apeiam o presidente. Então, os pedidos de impeachment que são feitos ao longo da nossa história, aqui recente, dos últimos 20, 30 anos, eles, na verdade, são indicadores de que há uma fragilidade da nossa democracia. Aliás, se vocês olharem a história, sempre tem um, desde a redemocratização, o fora Sarney, o fora Collor, o fora Henrique Cardoso, o fora Lula, o fora Dilma. O fora sempre, agora começou o fora, o fora Temer, e aí agora a situação está colocando a campanha na rua, como é que é o Bora Temer, mas enfim, é normal isto, o fora, porque é da nossa cultura, tanto dos setores à esquerda quanto à direita, tem candidatos aqui em Porto Alegre fazendo a campanha, ele só tem poucos segundos para falar, e ele fala meia dúzia de palavras e diz fora Temer. Ou seja, quer dizer, ele não está ali para dizer uma proposta de governo, mas ele está ali para tirar alguém. Então nós temos uma cultura fortemente antidemocrática no Brasil ainda, nós precisamos amarelar ainda, não só nossas elites políticas, em termos do convívio democrático, quanto também os cidadãos de uma forma geral. O indicador talvez mais forte disso, e nós já analisamos aqui em várias situações, é a judicialização da política, ou seja, como nós não conseguimos resolver as nossas diferenças pessoalmente, a gente vai para o campo jurídico resolvê-las. É como um casal, que não se dá, em vez de eles resolverem a sua separação conversando, eles vão para o litigioso. Então no Brasil, o governo e a oposição nunca resolveu, não conseguem resolver as suas contendas, eles vão para o litigioso. O que é para o litigioso? É resolver no judiciário. Então essa discussão sobre o processo de impeachment da presidente, como tu viste, os noticiários, terminaram onde? Vão terminar no STF, com vários processos, com vários pedidos de revisão, de discussão, enfim, vai levar para um processo de judicialização ainda maior da política brasileira. Professor, para a gente ir encerrando, a gente tem mais uns três minutos aqui de conversa, eu queria jogar um pouco do presente para o futuro, inevitavelmente, com a situação atual e até mesmo o termo independência ganhando uma certa importância na própria situação atual, a própria independência entre os poderes. A gente vendo aí, o senhor acabou de falar da judicialização da política, ou seja, o próprio judiciário entrando nessa seara política e todo o questionamento de que teria sido um julgamento político, o julgamento do impeachment, etc. O que a gente pode esperar daqui por diante, se dá para esperar alguma coisa de concreto com esse governo que assume agora, fica até 2018, com alguns pedidos, algum certo clamor popular também por eleições adiantadas, agora até mesmo de presidente, agora em outubro, se falou, tem muita coisa acontecendo, esse processo de independência entre esses poderes todos, o que isso pode acarretar num futuro próximo do nosso país? Claro, as instituições do Brasil, de certa forma, estão funcionando de maneira precária, mas estão funcionando da maneira brasileira de ser, é como se falava na Copa, a Copa não vai fazer, tinha um amigo meu nos Estados Unidos que perguntou, e no Brasil, como é que vai fazer a Copa? Vai fazer do jeito brasileiro, talvez não do jeito que a gente poderia fazer, mas vai fazer. Assim como saíram as Olimpíadas. Como saíram as Olimpíadas, e as Olimpíadas também, a mesma história, como é que saíram as Olimpíadas? Do jeito brasileiro. Então, eu acho que as instituições estão tentando processar da forma como elas podem, mas a tua questão era sobre... A questão da independência entre os poderes e isso daqui por diante. Sim, sim. Como é que vai se processar? Eu acho que, em termos de Brasil, a gente vai ter que olhar com muito carinho para as questões econômicas, porque as questões econômicas estão implicadas nas questões políticas. Ou seja, o Brasil precisa fazer um conjunto de reformas para que a economia destranque e volte o país a desenvolver-se. Quais são as perspectivas para o ano? São para este ano de 2016, são das piores possíveis ainda. Do ponto de vista técnico, o Brasil deve ficar com o crescimento do PIB entre 3,2% a 3,8% negativo, ou seja, que é bastante preocupante. Os indicadores de desemprego tendem a aumentar até o final do ano. As previsões para o ano que vem não são boas, ou seja, a economia deve talvez ter um crescimento zero. o ministro da Fazenda Meirelles disse na China, mas aí é para chinês escutar que nós poderíamos crescer a 1,6% ou a 2%. Acho muito difícil as análises dos economistas na ponta dizem que não. Então, a perspectiva de baixo crescimento, queda da inflação, evidentemente, porque com um crescimento menor, menos trabalho, menos renda, ou seja, o valor dos produtos tende a cair porque não tem procura. Então, isso é esperado. Mas, esses fatores vão pegar de cheio o governo. E o governo vai ter que ter muita habilidade, vai ter que ter muita capacidade política para responder essas questões fazendo as reformas. Que reformas? As reformas da Previdência, a reforma trabalhista, que possam ajustar isto. Que o governo tenha intenção de fazer isso? Certamente tem. Agora, eu não sei se o governo consegue convencer uma classe política em época de eleição, porque nós estamos aí com as eleições municipais para serem realizadas daqui a algumas semanas, se esses deputados vão querer votar medidas absolutamente impopulares e necessárias para o país, mas que são muito impopulares. Não aprovando essas medidas, não fazendo as reformas, o governo acaba se embretando. Então, isso vai depender da capacidade do governo de fazer as suas reformas ou não. Se ele não conseguiu fazer as suas reformas, provavelmente nós entramos em um governo do tipo de sarnerização, no qual você entra numa crise permanente até 2018. Porque se o governo fizer tudo certo, talvez nós tenha uma chance de chegar de uma forma não tão ruim até 2018, ou seja, de uma maneira razoavelmente... Mantendo mais ou menos como está a situação. Mas se o governo não conseguir fazer as suas reformas, não conseguir articular com o Congresso, provavelmente nós vamos entrar em um período muito ruim, muito negativo. É um desafio muito grande para o atual governo. Professor Everton, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez hoje no TV Fevário Notícias por essa análise aí no dia da independência de 7 de setembro. Obrigado. Ok, obrigado. O TV Fevário Notícias de hoje, então, fica por aqui. A gente volta amanhã neste mesmo horário. Um bom resto de feriado a todos. Até mais. O TV Fevário Notícias O TV Fevário Notícias